Música Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos, né, caminhos da evolução E nós vamos falar sobre os extraterrestres Hoje Anunnakis parte 3 É, vamos falar um pouco dessa verdade sobre os Anunnakis E que eles eram realmente seres com um corpo mais sutis Vamos entender Não podemos esquecer que o nosso planeta Terra Foi por algum tempo de uma energia mais sutil do que é hoje Esses Anunnakis que aqui chegaram a mais de 10 mil anos Eles trouxeram o que? O seu DNA Para auxiliar no desenvolvimento da raça adâmica Atualmente, minha gente, é muito interessante Que existe uma linha da ciência Que diz que quase todo o nosso DNA Veio no espaço, nosso código genético Veja, as tábuas de argila encontradas na Suméria Na antiga Mesopotâmia Nos diz que os Anunnakis eram seres que manipulavam a genética Pois eles tinham toda essa base de conhecimento Eles eram seres que conheciam muito sobre o cosmo Conheciam muitas galáxias Faziam viagem por todas as galáxias Isso quando a humanidade aqui na Terra mal se mantinha de pé Veja, está escrito nessas tábuas Sobre as experiências genéticas Que os Anunnakis fizeram Aqui no nosso planeta Com o DNA deles mesmo E com o DNA da humanidade Você lembra que nós falamos Que nasceu Um ser maravilhoso Que Enkis Que era o ser maravilhoso de Anunnakis Se apaixonou pela raça adâmica E as experiências foram ótimas Porque a raça adâmica Realmente era fascinante Quando a gente vai estudar a fundo Os chamados seres adâmicos A gente fica assim perplexo E quando se fala Que os Anunnakis viajavam o cosmo Eles chegaram aqui Nós já falamos isso Para eles Vamos dizer Pegar uma espécie de ouro Que eles precisavam Você lembra? Para salvar A atmosfera do planeta deles Que é Nibiru Veja O planeta Nibiru É feito de uma outra matéria É como se fosse uma nebulosa Tem muita gente que fala assim Nós estamos enxergando Nibiru Não, Nibiru não dá para enxergar Porque é uma nebulosa É uma outra energia Ele é feito de uma outra matéria Que é muito mais sutil Lembre-se como Cristo dizia Na casa do meu pai Existem várias moradas Ou seja Há vários mundos Há várias matérias E vários mundos imateriais Que nós ainda não conseguimos enxergar Com os nossos olhos E muito menos com a nossa aparelhagem Veja O planeta Nibiru Era uma matéria Mais sutil Um pouco diferente Para o nosso conhecimento De hoje E daquela época Então Né? Agora Vamos entender Se Nibiru Era uma energia mais leve Os Anunnakis Então Eram mais sutis Que os seres humanos Daquela época Né? E aí A gente pode perguntar Mas Que ouro é ele? O ouro que eles falavam Né? Que está registrado Nas tábuas Sumerianas Não é o ouro físico Como nós pensamos Eles estavam aqui Para contribuir Com o ouro da alma Com o ouro da criação Com o ouro da vida E aqui nesse planeta Que na época Era muito primitivo Era o que mais tinha Né? O ouro da vida Ou seja Essa energia vital Das criaturas E nós Naquela época Nós precisávamos Evoluir Nós precisávamos Dar um salto Quântico E o planeta Terra Naquela época Precisava De ajuda Para que a gente Começasse Vamos dizer A ficar de pé Né? Sabe aqueles homens De Nandertal E aí começaram Depois das experiências Genéticas Chegamos então Na raça Adâmica É interessante Nós fomos evoluindo Fomos evoluindo rápido E fomos tendo consciência Que existia Alguma coisa além É interessante Meu gente Que os Anunnakis Eles tinham Muita coisa A ver com Essas Terrestres De hoje Que eles aparecem E desaparecem Quando querem E naquela época Quando eles apareciam Eles queriam Ser visíveis A raça Do tipo Nossa Eram verdadeiros Deuses Né? Inclusive Quando você Procura Naquele livro Eram Deuses Astronautas Tem uma passagem Muito interessante Que dá a entender Tudo isso E os Anunnakis Foram chamados Deuses Esses deuses Que ensinaram Os sumerianos A escrita Canoiforme Ensinaram Aos sumerianos Sobre os planetas Sobre o quadro Como nós falamos Astronomia Astrologia E ensinaram A construção De cidades Maravilhosas Cidades imensas Povoadas Lindas Lindas Né? Esses Anunnakis Deuses Né? Senhores do cosmo Eles contribuíram Muito Para o nosso Planeta Terra E fizeram Todo esse processo Na Suméria Fizeram Uma Fantástica Civilização Que existiu Há mais de Dez mil anos No meio De uma Planície A Mesopotâmia Ao lado Do rios Tigre E Eufrates Realmente Esses seres Né? Dentro do caminho Da evolução Ajudaram A humanidade Trazendo Todo esse Potencial Mas Nós ainda Na semana que vem Vamos falar Do Anunnakis 4 Vamos ficando por aqui Tchau Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau